A criança e o adolescente espelham a realidade, aquilo que a gente vive no nosso tempo. Se a gente quer saber como andam as famílias e como andam uma sociedade, a comunidade, a gente precisa parar e prestar atenção nos jovens, porque eles refletem aquilo que tem de melhor e de pior pelo qual nós estamos passando. E o nosso tempo, o tempo de hoje, tem expressado muita violência. A gente sabe que a violência faz parte do ser humano, isso é condição do homem. É inocência pensarmos que o ser humano nasce bom. E em razão de uma série de variáveis, questões emocionais, subjetivas, sociais e políticas, o ser humano pode ser mais ou menos violento. E eu acho muito grave quando uma sociedade, quando uma comunidade, ela se depara com a miséria, seja essa miséria subjetiva, a miséria financeira, a miséria subjetiva que eu me refiro, atos violentos. E não se reconhece ali naquela miséria, não reconhece que aquilo lhe diz respeito, isso por si só é a perpetuação da violência. Então nós precisamos parar, nos debruçar, nos espantarmos com isso, sem querer soluções imediatas, soluções de banir o mal-estar e a miséria, aumentando o encarceramento desses jovens. Eu acho que é um problema complexo, não tem saídas milagrosas, é um problema que nos angustia e a gente não pode fechar os olhos perante isso. É impossível trabalhar essa temática sem uma parceria, dos psicanalistas, dos juristas, dos profissionais que atendem na área social e política, que lidam com o jovem, para a gente poder pensar saídas, repito, não milagrosas, mas construir caminhos no caso a caso, porque o ser humano, ninguém é igual a ninguém, cada caso é um caso, eu sei que isso dá trabalho, não é tarefa fácil para o judiciário, para os operadores, os atores dos jurídicos, os juízes, os promotores, os defensores, que lidam com isso diretamente ali, os delegados, que eu sei que não é tarefa fácil, a gente sabe que não é nada simples lidar com esses impasses do menor, mas a gente precisa insistir.